Música A Liberti Seguros patrocinou durante a Semana Nacional de Trânsito no Rio de Janeiro a ação Arte na Faixa, idealizado pelo Projeto Sinal Livre. O artista, MC e grafiteiro que colaborou com a ação, a IRAR, expressou a importância da iniciativa para colaborar com a sociedade. E é bacana a empresa estar investindo no grafite, na arte urbana e até na campanha de trânsito em si, porque por ser uma seguradora ela precisa zelar pela vida das pessoas. Então acho que a prevenção é o melhor caminho. E a arte ela é um bom instrumento para poder estar agindo nessa prevenção, porque ela desperta atenção, ela é capaz de educar, ela choca às vezes, né? E esse choque ele pode levar a uma reflexão e a uma mudança de comportamento. Uma das educadoras do Projeto Sinal Livre, Jordana, destacou a relevância do projeto para trabalhar com o tema mobilidade urbana. Bom, o tema é muito recorrente, né? Hoje todo mundo sabe que a gente vai investir, né? O Brasil precisa investir em mobilidade urbana. Mas não é só investir dinheiro, né? E melhorar transportes. Há também que melhorar o comportamento das pessoas, né? Então essa é a importância que eu acho que a contribuição que a Libert dá, é conscientizando as pessoas. Diretor regional da Libert Seguros no Rio de Janeiro, André Leukovitch, falou sobre a importância da ação para a companhia. A Libert Seguros, como seguradora oficial da Copa do Mundo de 2014, ela tem como interesse de fazer algumas ações na mobilidade urbana, que conta com foco principais a parte de locomoção sem uma poluição, a parte de fluidez em e vir dentro dos centros urbanos e a parte de segurança no trânsito. Tudo isso é importante para nós, porque dentro do nosso negócio a gente tem a parte de seguro de automóvel. Então isso faz muita importância para a gente, dentro de uma situação de poder dar segurança aos nossos segurados e a cidade também.